Fala aí, seus bebedores de whisky de milho, como vocês estão, mano? Você acha que quem bebe whisky de milho é tipo tomar Skol e falar que tá tomando cerveja? Eu acho que é tipo tomar Heineken sem álcool. Ah, entendi. É, eu também sou bem contra. Bom, a gente tava dando uma almoçada aqui antes de gravar esse vídeo, e aí a gente tava conversando um pouco sobre o mercado, pra quem não conhece. O Delarão, ele é o rei das commodities, ele é o rei drogado. Quer dizer, o rei drogado. Não tô dessa, o rei do gado. Ele é o rei do gado brasileiro. A gente queria falar um pouco sobre algumas commodities aqui, mas antes de falar, citar essas cinco perguntas que eu já tinha feito no restaurante, mas a gente tomou uns danões, eu esqueci a minha pauta lá no restaurante, fizemos de novo. Antes de ir pras cinco perguntas capciosas, se apresente, meu bom jovem. Ah, turma, eu sou a Lê Delar, eu trabalho com commodities há 23 anos. Então, tanto ligado no mercado físico, quanto no mercado financeiro. Então, a gente trouxe essa experiência que eu tenho agora aqui pra Insight, pra gente começar a falar de commodities, fazer as recomendações que tem que fazer, analisar o mercado, não só o mercado de tela, mas o mercado do físico também. Então, trazer essa experiência, tanto como produtor rural, quanto trader do mercado físico, negociando soja, milho, açúcar e petróleo, eu acho que ajuda na análise, pra gente partir pra uma recomendação de investimento, de especulação de uma maneira mais assertiva. Resumidamente, é isso. Animal. Bom, eu queria que você me explicasse o negócio, porque eu sou meio burro. O petróleo, ele tá em queda nos últimos dias aí, mesmo com guerra, oferta em queda. What the fuck is going on? Porque não faz muito sentido, assim, pensando em termos de oferta, aquela curvinha de oferta e demanda, parece que não faz sentido. O que que tá por trás disso, ou eu tomei o escão demais? Não, faz muito sentido, Pete. A gente tem que começar a entender como que o preço de uma commodity se movimenta. Porque aquilo que a gente vê na tela do computador, da plataforma, ele é um derivativo. Então, ele deriva de algum produto, e esse produto, ele é o mercado físico. Então, por ele se tratar de um produto do mercado físico, ele vai sofrer influência da oferta, da demanda e dos estoques, que é o tripé de fundamentos que vai ditar pra que direção vai o preço de uma commodity. Nesse momento, o que que nós sabemos do petróleo? Nós sabemos que é uma oferta escassa, há o problema da guerra, a Rússia já ameaçou várias vezes cortar o abastecimento de petróleo pra Europa, a Rússia produzia 15 milhões de barris de petróleo por dia, reduziu pra 10 milhões e meio, 11 milhões, exportava 5 milhões, tá ameaçando reduzir esse volume. Então, olhando por esse dado, a gente tem uma impressão de que o petróleo tem que subir. É, essa é a minha impressão. Não tomei tanto uiscão no almoço. Perfeito, perfeito. Tá, mas what the fuck is going on? Outro ponto pra apoiar essa questão da Rússia. A OPEP tem uma incapacidade operacional de adicionar a produção de petróleo. Então, desde o ano passado, o mercado vem insistindo pra OPEP aumentar a produção e não consegue aumentar porque, tirando a Gabra Saudita e Emirados Árabes Unidos, todos os outros países membros possuem algum problema operacional financeiro, sucateamento de estrutura, logístico e tudo mais. Então, é mais um ponto, supostamente, pra alta do petróleo. Sim, eu tô quase bugando aqui. Só que, como a gente falou no início, uma comboite, ela trabalha, de um lado, uma oferta, do outro lado, uma demanda. Se eu tenho uma redução da oferta, mas a demanda cai mais do que essa oferta, o preço também vai cair, atrair o comprador. Sim. Então, por mais que eu tenha, nesse momento, uma redução de oferta, uma oferta apertada, a China comprando menos, a China em lockdown, a Europa tentando destruir a demanda, forçando até mesmo uma recessão pra reduzir o consumo, tem influenciado as cotações do petróleo no curto prazo. Então, a China anunciou o lockdown semana passada pra 65 milhões de pessoas. Você vai imaginar quanto de combustível essas 65 milhões de pessoas deixam de consumir? Sim. Então, isso vai deixar oferta no mercado, por mais que seja uma oferta apertada. É o que está fazendo o preço nesse momento, por isso que a oferta está apertada, sim, mas a demanda está folgada em comparação com essa demanda. A terceira parte do TRIPEC seria estoques, como é que está? Os estoques estão baixíssimos também, baixíssimos. O estoque faz parte da oferta. Sim. Então, a gente vê os Estados Unidos e a China tentando controlar o preço do petróleo, usando, além do seu estoque comercial, o seu estoque estratégico. Todos os países que são associados à Agência Internacional de Energia devem manter como estoque estratégico o equivalente a 90 dias de uso baseado na capacidade de importação desses países. Só que o estoque estratégico é criado para momentos como esse. Então, o preço disparou demais, eu não vou ficar pagando caro. Eu vou usar um estoque que foi estrategicamente alocado para mim controlar os preços agora aumentando a oferta. Então, é isso que está acontecendo. Qual que é o problema? Problema não. Qual que é a possível situação? Quando a China reabrir, por exemplo, e os estoques estratégicos chegarem no nível crítico, o mercado irá começar a demandar mais petróleo do que está demandando hoje. A oferta você não amplia de um dia para o outro. Precisa de bilhões de dólares em investimento para aumentar. E esses bilhões de dólares não estão alocados para isso nesse momento. Entendi. Então, existe um viés de alta, de médio e longo prazo, possivelmente para esse fim de ano, pelo menos é o que eu acredito. E para operar petróleo tem que ser em Chicago? Nova York. Nova York ou Londres. Tá bom. Aqui a gente tem três tipos de possibilidades para operar, três tipos de petróleo que são possíveis operar. Petróleo norte-americano, que é o ticker CL, WTI, West Texas. Então, é um petróleo mais leve, você opera em Nova York. E há dois tipos de petróleo negociado em Londres. O Brent, que tem esse nome porque foi a primeira plataforma de petróleo da Exxon a explorar petróleo no Mar Báltico. E o petróleo Moorban, que é o petróleo do Emirado dos Árabes Unidos, que tem um preço um pouquinho menor do que o Brent e acima do WTI, que você também pode especular na bolsa de notas. Excelente. Question number two. Queria falar um pouco sobre gás natural, que também dá para negociar, né? Caso a pessoa queira. Ó, vocês já sigam ele aí, que ele dá várias dicas muito calhentas para você. Na minha cabeça, aí eu nem manjo tanto dessa parte de petróleo. Pai, se você estiver assistindo, desculpa, meu pai é engenheiro químico, ele fica puto que eu não manjo esses bagulhos. O gás natural, para mim, na minha cabeça, ele ficava meio que em cima de um... Você tem um poço aqui de petróleo, eu achava que ele ficava em cima e o petróleo aqui embaixo. E na minha percepção, eu vejo o gás natural subindo e o petróleo em queda e não fazia sentido nenhum. Aí você me explicou durante o almoço que eu estava falando bosta para variar. Mas a questão é, o gás natural, ele tem esse viés de baixa também? Ele vai para a cucuia também? Porque ele está subindo, né, ultimamente? O gás natural, ele é explorado ou produzido de duas maneiras. Ou você explora um poço que é exclusivo de gás natural, e aí você faz o processo de injeção de água e faz ele subir. E o outro processo é o de decantação. Então você extrai o petróleo, coloca num tanque de decantação, espera o vapor, que é o gás natural, subir, e você extrai ele por cima e o petróleo você extrai ele por baixo e o petróleo vai para a refinaria e o gás vai para o processo de armazenamento. O gás natural agora, ele vem com problemas de abastecimento desde o início de 2021, quando deu uma temperatura muito fria nos Estados Unidos. O Texas chegou a registrar temperaturas muito negativas. Foi as piores temperaturas nos últimos 50 anos. E foi bem no momento que começava-se a formação de um estoque de gás natural. Então isso proibiu, impossibilitou essa formação de estoque. E o preço já alcançou máximas na sazonalidade e baixa. Então no mês de março, que abriu, que era para o preço estar em baixo, por essa restrição da oferta, o preço pulou a sazonalidade e chegou a registrar 7 dólares por milhão de BTU nos Estados Unidos, na bolsa de Nova York. Desde então, o abastecimento de gás natural, ele vem muito apertado, porque o gás natural, ele está muito ligado à maior parte, fabricação de fertilizantes. Então você não vai deixar de produzir gás natural, porque a agricultura vai continuar demandando a produção de café, cana-de-açúcar, milho, trigo. Você produz a grande parte para aquecimento. Então vai ter inverno, e o inverno no hemisfério norte é muito mais rigoroso do que o meu aqui. Então você vai demandar, é questão de primeira necessidade. E para a indústria também. Indústria de CO2, por exemplo, a indústria de bebida também vai demandar. Com a guerra da Rússia e da Ucrânia, esse processo se agravou, porque começaram interrupções no fornecimento vindo da Rússia para a Europa, e a Europa teve que recorrer ao mercado internacional, principalmente nos Estados Unidos. Isso elevou o preço do gás natural e tem mantido, foi realizada uma manutenção desses preços lá em cima, por uma escassez de oferta, que não tem uma solução de curto prazo, aparentemente. A Rússia está dando um miguezão nesse bagulho do gás natural. Falou que entupiu o cano lá. É a retórica que ele está usando agora para poder manipular uma situação que está indo contra ele com relação às sanções comerciais. Como ele tem a energia, o petróleo, o diesel e o gás natural, ele tem cartas melhores à manga do que o restante da União Europeia. Você falou em bebendo vodka, uma curiosidade, sabia que na Rússia, até pouco tempo atrás, existia uma lei que professores poderiam ser pagos com vodka? Nossa, eu seria considerado um professor lá, será? Sim. Rússia, estou chegando. Rússia, vamos embora nessa. Excelente. Você falou, enquanto você estava dando essa bela explicação, você falou um pouco sobre sazonalidade, e eu operei durante bastante tempo milho e boi, e eles tinham uma sazonalidade muito maravilhosa, até mesmo para quem era um especulador de tela igual eu, que nunca vi uma espiga de milho, nem um boi na minha frente. E no almoço, eu lembro que você falou um pouco que o milho e a soja, eles estão numa iminência de uma sazonalidade que é um pouco fácil de identificar para quem tem 20 caralhadas anos de mercado, né? Você acha que para quem gosta de operar, para quem gosta de trade-out, para quem é produtor e quer travar preço, você acha que vem uma tendência de queda por aí? Olha, vamos começar o que é sazonalidade. Esse é o principal indicador para quem quer operar commodity, é sazonalidade. Sim. Porque ele vai interferir em oferta e demanda de produtos, independente da commodity. Sim. Sazonalidade é todo fato que vai ocorrer em determinado período. Verão é sazonal. Então, nós temos o verão no final e início de ano, aqui no hemisfério sul, e no meio do ano no hemisfério norte. Isso é imutável. Sempre tem essa sazonalidade. É porque a terra é inclinada sem ser um animal. Ela não vai ficar inclinada de outra forma. Estudei em geografia. Claro. E todas as commodities, por serem produtos do mercado físico, eles possuem uma sazonalidade. Commodities agrícolas e soft, soft é algodão, é café, é cacau, açúcar e agrícolas é soja, milho e trigo. Eles possuem sazonalidade pelo lado da oferta. Porque existe um período que eu vou fazer o plantio, ela tem que se desenvolver e eu vou colher. Sempre que eu estou fazendo o plantio, eu estou na entre safra. Eu não tenho produto. Então, a tendência do preço é estar em alta. Conforme eu vou me aproximando da colheita, vai chegando oferta no mercado, uma oferta no mercado vai fazer o preço cair. Commodities energéticas e minerais, eles possuem sazonalidade pelo lado da demanda. Porque se eu tenho uma mina de minério de ferro ou um poço de petróleo, eu consigo durante os 12 meses do ano produzir de maneira igual. Só que eu sei que no verão dos Estados Unidos eu vou demandar mais combustível porque é um período de férias, o pessoal sai da faculdade e vai visitar o avô na outra costa, isso demanda mais petróleo. Então, a sazonalidade está pelo lado da demanda. Nesse momento, o que está acontecendo? Nesse finalzinho de mês de setembro, começa-se a colheita da milha e da soja nos Estados Unidos. Conhecendo esse sistema, eu sei que vai ter um aumento da oferta. Então, a tendência de preços é cair. Então, se não houver problemas de produção, problemas na demanda ou fatos atípicos que nós também monitoramos, a tendência de preços é agora baseado no aumento da oferta sazonal do produto. entendi. Caramba, que legal. Agora vamos para o momento Cuna Reta, o momento Skin in the Game. Quarta pergunta, a gente tem algum call aberto? É muito estranho falar call aberto. A gente tem algum call aberto aqui com a XemFoco, que é a tua empresa, junto com a Insight, que a gente está falando, ó, esse daqui pode entrar que se der errado a culpa é do Pete. Vai, joga. Joga no meu call. Tem sim, tem sim. Joga no meu call. Joga no meu call. Nesse momento, nós estamos com o principal call. Hoje, a recomendação, vamos colocar assim, é uma posição para cima no trigo, baseado justamente na sazonalidade. Porque o trigo começa a colheita no finalzinho de maio, trigo de inverno. Então, ele começa a chegar em junho, termina essa colheita. E em junho, começa a colheita no trigo de primavera. E ela chega no mercado agora e até esse mês, finalzinho do mês de setembro, termina a colheita, que é quando planta-se o trigo de inverno novamente. Nesse período, que vai de setembro até novembro, começa a primeira fase de desenvolvimento do trigo. De novembro até março, esse trigo está hibernando por causa do frio. Neve, muito gelo no hemisfério norte, ele está hibernando. E ele acorda em março para terminar o desenvolvimento em abril, para a maia começar a colheita. Conhecendo essa característica, o que eu tenho em março? O pico da entre-safra. Então, é quando eu não tenho produto, porque todo produto já chegou no mercado. Se eu tenho menor oferta de produto, a tendência de preços é subir. Foi só isso que nós olhamos? Não. Nós estamos vendo a situação na Ucrânia, que vai plantar uma área menor. E a Ucrânia é o sétimo maior produtor e exportador de trigo do mundo. Então, vai ter uma oferta menor vindo da Ucrânia. A Rússia está sofrendo várias sanções comerciais. Então, é o maior exportador do mundo de trigo, mas provavelmente, ou possivelmente, ela tenha problema de exportação. Então, aquela oferta de trigo que nós tivemos no ano passado será muito menor nesse ano. Baseado na queda que ela teve, de 13 dólares o bushel para 7,5, a gente acredita que vai ter um movimento de alta, atingindo o ápice, possivelmente, em março de 2023. É um pouco doido isso, porque, tudo bem, você falou de algumas situações pontuais, do tipo guerra, do tipo coisas que não acontecem a todo momento, mas a sazonalidade climática, digamos assim, ela acontece meio que anualmente. O mercado já não precifica isso antecipadamente, porque é o que você falou, o verão nos hemisférios são sempre nos mesmos meses, o inverno também, primavera, outono, é sempre mais ou menos na mesma época. Então, o que influencia, principalmente, na parte da oferta, são esses fatores que não são uma sazonalidade climática, tem a ver com outras coisas, tipo conflitos, tipo coisa, é isso que vocês levam em conta? Porque, senão, o mercado já precificaria antes, né? Essa pergunta é, talvez, a melhor pergunta que eu ouvi nos últimos meses, é que a gente tomou um uísque no almoço. Qual que é a diferença? O mercado financeiro, ele precifica as situações que podem vir a ocorrer, então, ele precifica a expectativa. Sim. Certo? Só que você, vamos usar um termo errado, você não come uma ação da Vale. Você vai negociar um papel da Vale, baseado no movimento que a empresa vai ter, baseado na gestão, no lucro, no investimento, na venda, de todos os indicadores financeiros. Commodity, ele é um produto do mercado físico. Ele é um produto do mercado físico. Se eu tenho essa caneta para vender, agora, o preço vai estar em alta, porque eu sei que não vou ter essa caneta para vender à frente? Não, ela vai estar em baixa, porque eu tenho o produto disponível. O trigo é um produto disponível e eu tenho oferta nesse momento. Vai depender do volume de vendas que eu tenho. Vamos dizer que eu tenho duas canetas. Se eu tiver só dois compradores, o preço vai subir um pouco, porque eu não tenho oferta. Se eu tenho três compradores, quando eu não tiver o produto e quem quiser comprar, vai pagar muito caro para que surja uma terceira caneta. Agora, se eu tiver duas canetas e um comprador, o preço vai continuar em baixa. Essa que é a diferença. O mercado de commodities, ele vai precificar, primeiro, o risco. Então, o clima está muito ruim para o desenvolvimento da lavoura. Talvez venha uma lavoura menor do que a expectativa. Então, ele adiciona prêmio de risco na cotação. Quando acontece o fato, o mercado realiza. Então, ele antecipou aquele risco precificando. Sazonalidade, você não consegue precificar da mesma maneira que você precifica a expectativa do mercado financeiro, porque não vai ter oferta de produto naquele momento. Quem tem produto para vender, só vai vender por um preço mais caro, porque ele sabe que tem menor oferta. Então, o mercado vai subir quando a demanda se apresentar. Claro que nós conseguimos ter uma ideia disso daí através da curva de futuros, que são todos os vencimentos de commodities. Ou seja, commodity não é uma ação que você compra e segura eternamente. Todos os meses tem um vencimento. Quando você plota uma curva baseada em todos os vencimentos dos meses, você vai ver qual é a inclinação da curva e saber se o mercado está com a expectativa de uma oferta maior ou uma oferta menor. Mas a sazonalidade só vai fazer o movimento no preço quando a demanda e a oferta efetivamente se apresentarem. Caramba, que animal, velho. Porra, eu vou assinar esse bagulho aí, commodities em foco. Me dá um acesso lá, cara. Os caras ficam chutando o convidado. Me dá um acesso lá, mano. Caralho. Libera aí para nós. Quanto que custa a commodities em foco? Esse está R$199 por mês. E qual que é a vantagem? Tem as recomendações que nós fazemos aqui e há profissionais certificados para dar recomendação. Isso é muito importante. Nós fazemos estudos ao vivo de commodities toda semana. Então, nós pegamos o ouro, por exemplo, e destrinchamos o ouro, análise fundamentalista, análise técnica, análise de cenários, simulação de cenários. Então, toda semana nós temos um estudo específico de uma commodity. Nós temos um aplicativo onde todos os assinantes interagem, que às vezes o cara está olhando uma oportunidade no ouro, ou o outro está olhando no trigo e o outro está olhando em qualquer outra commodity. Então, interação entre os assinantes. Há um aplicativo para isso. E para nós passarmos também dados importantes, saiu um relatório da Agência Internacional da Energia dizendo que os estoques de petróleo caíram. Você não vai precisar pagar uma plataforma como a Refinitiv, como a Bloomberg, porque nós vamos postar isso para vocês lá. Então, relatórios de expectativa de safra, produção de commodities energéticas, estoque de minério de ferro na China, tudo isso nós postamos lá. Junto com isso, tem uma plataforma chamada Commodity Invest Academy, com conteúdo educacional. Você não sabe investir em commodity? Tem conteúdo básico lá. Você já sabe investir? Quer montar uma operação estruturada através de opções? Porque tem uma dinâmica diferente? Há conteúdo lá. E a vantagem do Commodity Invest Academy é que ela é separada por ponto. Por exemplo, tem conteúdo básico no mercado financeiro, conteúdo sobre opções, conteúdo sobre análise fundamentalista, conteúdo sobre análise técnica. E são vídeos curtinhos. Se ficou com uma dúvida sobre um spread de futuros, você vai no link e lá tem uma aula de 10 minutos falando só sobre spread de futuros. E tudo isso está dentro da mensalidade. Caramba, que animal. Bom, já falamos de petróleo, gás natural, sazonalidade milho e soja. Se você está com qual, Alberto? Está aqui no Insight. Está aqui no Insight. Está aqui no Insight. Estamos no Insight aqui nesse exato momento. Última pergunta que eu tinha separado aqui. Se tem alguma coisa no seu watch list, se tem alguma coisa no radar de alguma operação que você acha que vai ser bem lucrativa em um futuro não tão distante? Nós estamos olhando para a queda da soja ainda, tanto em Chicago quanto aqui na B3, porque é um contrato espelho. Estamos olhando para o café, porque o café tem uma característica muito importante. Nós acreditamos que o mercado ainda não precificou essa situação que nós estamos olhando no café já para esse fim de ano, através de opções. Então, é uma operação que você vai gastar 300 dólares com potencial de ganho ali, talvez de 400%. Essa é a beleza das opções. O petróleo também. Estamos de olho no petróleo. E no ouro também, por um cenário de ciclo de alto de juros dos Estados Unidos. E uma procura por segurança através do dólar DX, que tem uma correlação inversa com o ouro. Então, acho que são as quatro commodities que a gente está além do call aberto do O3. Bom, e é com o call aberto que a gente termina este vídeo mequetrefe. Eu sou o cara da entrevista pior que a Marília Gabriela, mas acho que abordamos bons pontos aqui. Quando quiser voltar, volte. Seja a Lele Lara aqui. Vai estar em cima da cachorra dele aqui. O arroba dele. Você tem YouTube, né? YouTube. Instagram. Instagram. E você fica tretando lá no Twitter também, nas horas várias. E no Twitter. E alguns calls que vocês passam é através do Discord, certo? E notícia do support é através do comodos e comodos. Excelente. Valeu, Delarão. É nóis. Até a próxima. Isso aí. Vejo vossas superações e bora ganhar dinheiro. Ai, que coisa, velho.